Música 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 Oh tô aqui com as lendas Não, daquele jeito, não, daquele jeito. Daquele jeito, ó, o Roger Guedes hoje. Não, daquele jeito. É o seguinte, né, meu? Porra, eu acho que o time do Corinthians, né, é um time muito bem formado, né? Porra, porque eu acho que tem o Roger Guedes e tem o Willian, que tá machucado. Não, nem o Willian machucado, ele joga mais que o Piru-Piru, né? Esse é o Marcon. O Marcon, ele veio diretamente da Ucrânia pra assistir o jogo de hoje. Pra presenciar. Eu não sei se ele é o Marcon ou se ele é o Igão, ele parece o Igão também. Agora eu tô mais parecido com o Igão. Ele parece o Igão também. Fala, fala comigo. Quanto que vai ser hoje? Cara, hoje eu espero aí 2x0, 2x0 aí. Não muito comprido, como sempre é, mas hoje 2x0. Eu iria de Guedes, 1x2 e 3 e Renato Augusto. 2x1 pra nós. 2x1 pra nós, tranquilo. Wagner e João Vitor. Só cara aleatório, mas beleza. Bora, cara. No que vamos? Tô com a fera aqui. Tá sem palavras. Tá sem palavras? Tá, muito linda essa porra. Eu sei que você já perguntou pra todo mundo, mas quanto vai ser hoje? Mano, já menti em vários placares aí. Pro meu time, eu falei 3x0. Pra mim mesmo eu falei 1. Pra você, eu vou falar 4x1. Nossa. 1 hora 1 acerto. Aí ilude. 1 hora 1 acerto. Aí dá pra brigar pelo título depois disso. Tá fazendo as chances matemáticas. 0. Ah, vamos acreditar. Os caras é cavalo paraguai. 0.11. É triste o povo, é a boa vida. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Libero, 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 libero! Libero, 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 libero! Libero, 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 libero! Libero, 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 libero! Aplausos 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 Sufrido de novo . Aplausos 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 Eu falei pro Cris, ia ser 1x0. Todo mundo falando 2x1, a gente sabia, no fundo a gente sabia, só erramos o autor do gol, mas é isso, mais um jogo pra conta, deu pra produzir um conteúdo da hora, dessa vez também melhor que a Chape, jogou mal, mas ganhou hoje, jogou bem, só sofreu pra fazer o gol, mas de resto, deu pra desenrolar, mas rapaziada, é isso, o canal do Cris tá no finalzinho do vídeo, e vamos que vamos, vamos produzir conteúdo, vai Corinthians, é nóis, e de 1x0 em 1x0 a gente vai ser campeão, se Deus quiser, que ainda dá, que ainda dá, tamo junto, é nóis, caralho.